Ela é muito pequenininha, né? Linda, 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 linda. Branca com dourada. Uma cadelinha pequenininha, fica só dentro de casa. Muito, muito delicada, muito querida. Adora ganhar carinho, quer ficar sempre no colo. Uma cabeça de maçã muito bonita, as orelhinhas já ficaram pra cima, as patinhas curtas. Branquinha, né? Linda, 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 linda. Muito boazinha, muito querida. Uma fêmea, pet club, uma fêmea de show original. Muito bonita. O chihuahua, a tricola, o chocolate. Daqui o danadinho. Ele é muito pequenininho. Agora você vai ver o tamanho da sua. Essa não é a sua, viu? Essa é a mãe da sua. Olha o tamanho do pai, mas é muito pequenininho. Depois eu mando pra vocês. Será que é a mãe da sua? Será que é a mãe da sua? Tchau.